Eu pago a conta quando eu quero, quando eu marco um encontro, eu pago quando eu quero. É um assunto polêmico, né? Que tá rolando, todo mundo lá de debatendo, todo mundo compartilhando, todo mundo com as suas opiniões. E ele fala que, tipo, ele paga a conta quando ele quer, mas ele não se vê na obrigação de pagar a conta. Se tiver mais de um encontro, ele fala aí, porra, se a menina não aparecer nada, porra, eu não quero sustentar ela, uma palavra ruim, sustentar. Enquanto tem gente que fala que ele tá certo, tem gente que fala que ele tá errado. E eu não gosto de entrar em assunto polêmico, mas eu vou entrar. Eu acho que ele tá errado. Porque sempre que eu marquei um encontro com uma menina, eu paguei a conta. Eu sempre botei cincão lá, na coxinha de catupiry com o Guaravita, tá ligado? Porque a gente dividia. Porque cada um sai com a carteira aberta, meu parceiro.